Fala gurizada Custom, aqui quem vos fala é o Guto do canal Motor V, estou aqui no Parque do Japão, Maringá Paraná Vou gravar um vídeo para vocês hoje de algo estético, digamos assim, que eu coloquei na Dyna Eu não vejo muitas Dynas com isso, mas eu coloquei e gostei, achei uma opção barata no AliExpress Dá uma olhada gurizada, é uma manta mexicana, olha aí gurizada, que coisa bonita Gurizada, saiu por R$ 80,00 com frete, coisa de R$ 60,00, R$ 50,00 e poucos, tem várias cores Peguei mais uns tons azul, puxado para a cor da moto, coisa de mais uns R$ 20,00, R$ 30,00 no máximo de frete Isso é uns R$ 80,00, e olha aí gurizada, olha o resultado Comprei duas coleiras de cachorro de couro preta para combinar com a moto E fixei entre a mesa e o guidão e o seca-sovaco, gurizada Eu achei que ficou show de bola, ficou muito bonito, eu gostei Totalmente satisfeito E se Deus me livre gurizada, um dia você ficar na beira da pista, passar por esse transtorno Peneu furou, alguma coisa acontecer gurizada Você estica isso daqui, que agora não me lembro o tamanho, mas é coisa de 1,10m por 1,80m E pode sentar gurizada na sombra, aguardar chegar o socorro, chegar o guincho, ligar para o seguro E você, sua esposa, sua namorada, não sentar num formigueiro aí Então é legal gurizada, é uma coisa estética Mas é, pode ajudar também numa situação aí dessas, de um problema na pista Ou até se um dia for acampar e faltar uma manta, faltar um cobertor fino Pode ser usada também gurizada Então fica essa dica aí AliExpress gastei uns R$ 80,00 em tudo aqui, né Mas na coleira gastei R$ 20,00 em cada uma Então tá pra mim por R$ 120,00 E esteticamente deixou ela muito clássica, gurizada Muito bonita, muito bonita Eu estou totalmente satisfeito, gurizada Coloquei também esse pelego Coloquei não, né, só comprei, só tirar e colocar Esse pelego Numa viagem aí que eu tava sofrendo com o banco Eu e a minha namorada Mesmo com o banco conforto Então eu comprei esse pelego no meio do caminho, numa selaria Pra pôr em cima da moto E recortei eu mesmo E coloquei, gurizada Coloquei também uma pedaleira também do AliExpress, gurizada Paguei R$ 250,00 com frete grátis Muito boa Ó, é uma borracha essa parte aqui, ó Gurizada Então ajudou muito a minha namorada Porque como pelo posicionamento O meu comando é comando avançado O pé não fica tão pressionado No comando Mas a pedaleira Pra ela que fica com o pé reto Empurrando pra baixo Quando o tênis era, vamos supor, um All Star mais simples Sem ser aquele Aquele mais solado, mais duro Que é o Tioca 70 Ficava fazendo, dobrando assim Ficava incomodando Num trajeto um pouquinho mais comprido Coloquei a pedaleira, gurizada Resolveu o problema Resolveu o problema E também coloquei essa manoplinha também do AliExpress R$ 60,00 Achei muito bonita Até no começo você estranha um pouco Porque ela marca a mão Mas Num trajeto mais longo Você vai usar luva, né, gurizada Achei muito bonita É isso aí então, gurizada Dê um like no vídeo Quem não segue o canal Siga o canal Forte abraço Tudo de bom, gurizada Até mais Tchau, tchau Tchau